Eu vou fazer um porró bem invocado Bem parecido com esse tal do rock'n'roll Uma sabona com um som bem distorcido Um sabomba bem fundido e um triângulo com pedal Os matudos de dito e camiseta Em vez de jegue todo mundo de laureta Em vez de fumo nós vamos nas cacicletas E trocar as uma bebeira com gilete e canivete E a saboeira subir Usavam o ventre do andro Afavorado com o zóia arregalado E o vaqueiro do meu lado falou Bicho frio! Daí por dia só subia no salão Cabra que dança o chachado, chote e baião Pusco chino Nesse no pé que nem apaga o cigarro E balançando a mulher que é como quem vai lá pra galo E balançando a mulher que é como quem vai lá pra galo E o vaqueiro do andro O vaqueiro do meu lado falou Bicho frio! Daí por dia só subia no salão Pusco chino Cabra que dança o chachado, chote e baião Pusco chino Nesse no pé que nem apaga o cigarro E balançando a mulher que é como quem vai lá pra galo Pusco chino Pusco chino Pusco chino Pusco chino Pusco chino Pusco chino A CIDADE NO BRASIL